Mariana Rodrigo Mariana Rodrigo, Júlio ou André O seu nome qual é que é? Eu tenho uma tia que chama Raimunda Ela tem coceira na ponta do pé Quando ela tira o seu sapato Ai meu Deus, mas que chulé Todo mundo tem um nome Diga lá qual é o seu Mariana Rodrigo, Júlio ou André O seu nome qual é que é? Todo mundo tem um nome Diga lá qual é o seu Mariana Rodrigo, Júlio ou André O seu nome qual é que é? Eu tenho uma tia que chama Raimunda Ela tem coceira na ponta do pé Quando ela tira o seu sapato Ai meu Deus, mas que chulé E fiz um A, e fiz um N, e fiz um G, e fiz um E, e fiz um L, e fiz um A O que é que dá? Angela E fiz um L, e fiz um O, e fiz um N, e fiz um E, e fiz um O E no final, o que é que deu? Rô, meu Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome Tchau, tchau.